Vamos falar aqui do Jorge Jesus, porque conversando com meus amigos portugueses, inclusive eu tenho amigos jornalistas por lá, eles me garantem que independente do resultado, a não ser que o Benfica golei e passe na Champions de forma absurda e tudo mais, mas a maior expectativa é que o Jorge Jesus caia a qualquer momento, independente do resultado e do que aconteça na quarta-feira. Então há expectativa grande para a demissão do Jorge Jesus, ele mesmo não sente, segundo fontes ligadas ao treinador, não sente mais um clima agradável, não sente nem suporte dentro do clube, é uma situação ali onde há uma pressão muito grande pela saída do Jorge Jesus, eles fazem inclusive campanhas lá, os torcedores, vamos devolver Jorge Jesus para o Brasil, devolver para o Flamengo e a gente agradece, a gente quer mais é que volte mesmo. E ontem surgiu o interesse de um clube de São Paulo, não quiseram nos passar qual seria esse clube, mas eu acredito ser o Corinthians, não passaram qual clube e a gente sabe que o Flamengo não pode dar sopa, o PVC inclusive hoje postou a dura tabela de Jorge Jesus no Benfica que pode exigir do Flamengo a atenção e paciência em dezembro. Ele fala que a vida não está fácil para o Jorge Jesus lá no Estádio da Luz, e aí ele explica que a tabela do Jesus é complicada, fala do compromisso de quarta-feira, que é chave, tem que vencer o Dinamo de Kiev e torcer para o Bayern vencer o Barcelona. Jogo sem público em Munique, e aí a gente sabe que isso aí até pode acontecer e deve acontecer o Bayern vencer o Barcelona, mas ele tem que vencer o Dinamo. E aí, nem mesmo com a garantia da classificação do esporte em segundo lugar na chave do Ajax, Borussia Dortmund e Benziktas, ah, como é que é? Deixa eu pegar aqui para vocês, nesse caso classifica-se para as oitavas de final da Champions League e elimina o Barça, pois é. Se não conseguir, ninguém cobrará de Jorge Jesus por ficar atrás de duas potências europeias. Ah, nem mesmo com a garantia da classificação do esporte, porque lá eles consideram que passar para as oitavas da Champions é algo inacreditável, inclusive o Benfica passando, eles não acreditam em título. Tem um torcedor flamenguista que mora em Portugal, que participa aqui, o Cícero, que fala que até teria o risco maior do Jorge Jesus ter que conduzir o Benfica na Liga Europa, porque aí tem chance de ser campeão. O problema para o Jorge Jesus, de acordo com o PVC, é o restante do mês. No dia 23, visita o Porto pelas oitavas da Taça de Portugal, e o Benfica não é eliminado antes das quartas de final desde 2018, quando caiu para o Rio Ave. Uma semana depois, nova viagem ao Norte Português para outro clássico contra o Porto, desta vez pelo Campeonato Português. Mas aí o Flamengo tem que fazer uma proposta. A gente já trouxe para vocês aí que o Flamengo ainda não fez uma proposta pelo Jorge Jesus. O Jorge Jesus, fontes ligadas a ele afirmam que ele não foi nem contactado. Então o Flamengo tem que procurar. Não tem como a gente falar da vinda do Jorge Jesus se o Flamengo não procurar o Jorge Jesus, apesar do Marcos Braz ter dito que é uma opção. Mas até o momento nada. O meu medo é que outra equipe brasileira procure o Jorge Jesus, e ele não sendo contactado pelo Flamengo, ele possa acabar aceitando.